Fala rapaziada, Linker na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um aqui pro nosso canal E cara, queria falar pra vocês o seguinte, tá mano? A primeira coisa que eu queria falar pra vocês então é agradecer a todo mundo, tá? De coração mesmo Que me mandou aqui os vídeos pra tá fazendo esse vídeo, cara Eu recebi aqui cerca de 90 pack opens, né? Do Icon Prime E nesse vídeo eu vou abrir 30, então eu vou dividir isso em 3 partes pra não ficar muito grande Se por acaso você ainda quiser participar, abrir lá o seu pack de Icon Prime Filmar com o celularzinho assim de lado e me mandar lá no Instagram, galera Eu vou fazer o vídeo aqui, tá? Pra você que já me mandou, cara, eu já tenho todos os salvos aqui Então não precisa me mandar de novo pra não ficar duplicado Se você já me mandou, o seu vai aparecer aqui em algum desses vídeos E pra eu saber que vocês estão gostando, também uma meta de 700 likes, fechou? Bora pra cima então, esse pack você consegue pelo objetivo do Icon Swaps 3 Vamos começar então, segura o primeiro, cara Não sei se nesse aqui vai ter algum engraçado Ó Tá abrindo Belezinha Espanhol, quem é o Gordiola, né mano? Aí foi foda, se o cara tinha um Gordiola bem, pelo menos deu uma upada, né? É até bom, não é melhor do mundo, até mais ou menos, né? Ah, zoávelzinho o Gordiola, bora pra mais um Ó Seja o que Deus quiser, o cara falou, mano Seja o que Deus quiser Tá lá filmando, ó, tá dando pra ver ele ali no cantinho Pá Coisa e tal Veremos, 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 verámos Brasileiro Ah, meu Deus Quem é? É o Kaká, pô Kaká foi bom, mano Kaká Kaká foi bom, Kaká foi bom Kaká legal, 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 Kaká Legal, Kaká Lalalalalala Buguei Buguei a voz Buguei a voz Vamos pro mais um Esse aí tem mais também o Zoma Vai dar pra ver, mano Vamos ver, ó 30 É o Best, pô Tá louco, é o Best, velho O cara não sabia quem era, ó O cara não sabia quem era Muito bom Mas esse aqui foi de Icon Mid, né Então aqui lá foi de Icon Mid, galera Acaba que talvez aparecem alguns misturados aqui Porque realmente eu deixo pra assistir depois Pra ter uma reação legal aqui, galera Pra vocês assistindo, né Ó Japão O cara querendo tirar o Nakata, ó Japão Inglaterra Não veio Japão, mas nem Inglaterra É igual ruim, igual que nem, tá ligado? The Rife, mano Esse é o Mid também, eu acho, mano Não sei Caraca, ruim, 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 ruim Ó Vamos ver mais um, então Vamos ver mais um Será? Olha lá Olha O cara não falou nada É o Drogba, né Só não sei se é Mumi Ou se é Prime ou se é Mid Não, é o Kine, pô Drogba, irlandês Kine É mais ou menos, né Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Vamos ver esse aí, então Olha isso O Xbox tá ali De Buenas Com esse tal E pá Olha lá Brasileiro Meia Kaká de novo Kaká, Kaká Legal, legal Legal, legal, legal Legal, legal Kaká tá legal Bora pra mais um Bora pra mais um Quero ver Ronaldo Quero ver Ronaldinho Quero ver Gult Italiano Não deu pra ver a posição Nossa, o Baj 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 é bom? Baj é bom? É? Cadê o número? Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Olha esse Olha esse Cadê? É o Hag O Hag é até bom, pô O Hag é bom É o momento O Hag é bom O Hag é bom O Hag é bom Ó Ó Vamos Vamos O cara tá sofrendo Fenômeno Fenômeno Tá sofrendo, cara, mano Será? Ó Brasil, pô Brasil, ó Meu Deus Meu Deus, ó Não, foi legal também, pô Só que Mano, é por isso, cara Que eu não vejo os vídeos antes Mano, é muito bom, cara Quando você escuta pela primeira vez Tá ligado? Quando você escuta a segunda vez Já não é tão legal mais Por isso que eu não assisto antes os vídeos, mano Olha o grito que o cara deu, velho Escuta, eu vou aumentar o áudio Pra vocês escutarem Ó, escuta, escuta, ó Vai 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 Meu Deus Meu Deus Meu Deus Vai, vai, vai Vai Vamos Não vai No grito do cara, velho Foi boa Foi boa, essa foi boa, mano Na moral Ó o próximo Esse aqui foi um pack normal Deve ter sido o ídolo também, mano Deve ter sido o ídolo também Vamos ver quem foi esse aí, então Ó Eu nem vi qual pack que o cara tava abrindo, mãe Não era nem o de garantia Brasileiro Ah, quem é? Não dá pra ver a posição, mano Caralho, velho KK94 Esse é brabo, hein Esse aí cabia no meu time, velho Esse aí cabia Salve, Linker Ó Salve, Linker Salve Ó, agora vai Agora vai Agora vai Deu um pequeno eixo de percurso Coisa boa, hein, Linker Ó Coisa boa Coisa boa Não tô vendo Cadê a bandeira? Prança Atacante Atacante Quem que é? É o Henry? Henry Henry é bom, pô Não tá pra ver direito lá Não tem o foco É, né Tá legal, tá legal Tá legal Tá legal Mas não dá pra ver os números dele ali Mas realmente deve ser um bom atacante, sim Mais um, então Ó Ídolo Prime Ídolo Prime Matar eu seria top, hein Matar eu seria bem da hora mesmo Vamos ver Vamos ver Ó Quero ver um cara bom, mano Até agora eu não vi um top, top Ó o Matauz vindo Será que é o Matauz mesmo? O cara pediu o Matauz e tirou o Matauz mesmo, véi Meu Deus, mano É muita sorte, véi Caraca, é muita sorte, mano O cara tirou o Matauz mesmo, véi O cara pediu o Matauz e tirou o Matauz Matauz é muito bom, mano Caraca Ó Me dá uma coisa que presta Vamos lá Ó Vamos lá E aí, tá pedindo pra... Tem que pedir pra E aí, não Tem que pedir pra E aí, tem que pedir coisa ruim E aí dá coisa boa E não, ó lá Já zoou, já, véi Mexicano Mesmo sendo o Santos, né Legal, mas Sei lá, sei lá, sei lá Mais um Bora pra mais um Bora pra mais um Quem é você? Filipe Outlet ali, ó Propaganda Vamos ver aí quem é esse Brasileiro Brasileiro é bom Brasileiro é bom Cadê o Brasileiro? Não, mano Meu Deus, velho O Ronaldo, mano O cara nem ficou tão feliz Só falou Carate Vem o Ronaldo, mano O cara tirou o Ronaldo, véi Meu Deus É muita sorte, mano É muita sorte, velho Pacote do Prime, ó Ó Vai abrir Abriu Abriu, abriu, abriu Vamos ver quem é, cara Vamos ver se é uma coisa legal É bom Um Rage é bom também, mano Enquanto a Rage é bom também Italiano Deu P-erro Será que é Deu P-erro? Não Viery Nossa, aí é foda O cara ficou bravo O cara ficou bravo, ó Deu P-erro Era bom Viery É ruim, velho Pacote do Númerge É esse aí, ó Por isso que é vários pacotes São packs de icons Aqui pra vocês, tá? Vou até mudar o nome do vídeo Vai ser pack de icon 30 pacotes de icon Porque tem mid e tem prime também Francês Não dá pra ver a posição ali Não sei porquê Desiree Desiree é legal, cara Desiree é legal Dá pra levar até o final do FIFA Desiree é legal Mais um Esse O cara não tava interessante, não O cara só abriu, ó O cara falou Vou abrir, filho Vou abrir Olha lá que beleza Até agora não teve nenhuma Não, teve o Ronaldão, né, mano? O Ronaldão foi brabo, hein? É esse aí Esse aí é o Delpierre, né? Esse é o Delpierre, filho Tá louco Delpierre foi bom Delpierre foi bom Pá, pá, pá Pá, pá, pá Delpierre foi legal Ídolo Prime também, hein? Mais um Ídolo Prime, cara Será que vai vir uma coisa de interessante? Ou só tristeza? Olha lá Vamos ver Cadê a bandeira? É o Stuntkoff Pô, Stuntkoff é brabo Tá louco? Isso é o Prime mesmo? Será que é o Prime? O Prime é monstro, eu acho, velho Olha lá 92 Nossa, caraca É bom pra caramba Masuno E agora? O Stuntkoff foi legal Os dois melhores desse vídeo até agora Não vi ninguém tirando Ronaldinho e Gutt até agora, cara Já vi, vi errar Já vi dois, vi errar Em vídeo Ronaldinho e Gutt Não vi até agora, mano Essa bandeira Bandeira italiana Esse tá difícil, hein? Tá difícil, hein? Quem que é esse cara, mano? É o Gattuso? Gattuso, mais ou menos, né? É, galera Agora chegou a minha vez, né? Chegou a minha vez Ó Ó Chegou a minha vez Chegou a minha vez, ele falou Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo tirar um Um Gutt, cara Eu queria ver um Gutt, mano Saindo Não vi nenhum até hoje Nada de Gutt até hoje Esse cara O Rush É o Rush É você Até é bom, mano Rush é bom 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 Ó, mais um O cara fez o bug aí Desenhei ele Que é o bug do Van Dijk O cara atora isso aí pra ouvir Vitória Ídolo Prime Pra vocês 15 segunditos Cerveja do cara Tá ali do lado Acho que é uma cerveja mesmo Não entendo muito Essas paradas não Olha lá Cadê a bandeira É o Douglas Douglas é top, velho Douglas é bom, mano Douglas é bom, cara Douglas é muito bom O cara nem terminou de filmar Ídolo Prime aí Pá, pacoteira Vamo passar pra frente aqui Pra que pegue logo Olha lá O Ídolo Prime O cara tá fazendo bug de pacote Bug de pacote ouro Pacote bronze Ídolo Prime Botou bem lá na cara Do Van Dijk Falou assim Manda Manda o Koeman Pra mim Koeman seria legal Acho que o Koeman Prime é volante Não tenho certeza Ó Tá muito de perto Cadê a bandeira Espanhol É o Guardiola O Guardiola ou é o Puyol Não tem espanhol bom Tem Tem o Raul, né O Raul é legal também Raul, ó Raul é bom, pô Raul é legal Raul é legal Corre 88 e 92 Bem interessante Raul, bem interessante Mais um pra vocês Também Ídolo Prime Não faço a mínima ideia Quando está perto De acabar aqui Esse negócio Porque realmente São muitíssimos vídeos Tá, galera Dá só uma olhada lá Tem pacote mid Agora é o Nakata mesmo Vem Nakata Nakata tinha que tocar Até uma música diferente É tão bom Que é isso, ó Olha lá o Nakata Ruivo lá, mano Coitado do cara, né, véi Coitado do cara Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Tem alguém reclamando Lá do lado dele, ó Ó, apareceu Ó Ó Ó Escuta Ó Ó Ó Mãe Aniversário da minha mãe Aniversário da minha mãe Parabéns 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 pra sua mãe, véi Ó Coração tá disparado Argentino É o Maradona ou o Riquelme? É o Riquelme? Aí foi pai Aí foi pai Aí foi pai Mas parabéns aí pra sua mãe, mano Na moral Mas foi legal Foi legal Ai Foi zoado Foi zoado Mas foi legal, né, véi Vamos pra mais um aí então Pacote ídolo prime Mais um prime aí pra vocês Tivemos três muito bons aqui, né, mano Teve o Kaká Teve o Ronaldo E teve o Stoichkov, né Ambos bem interessantes aí Já saindo Foi, foi, foi Foi interessante Olha esse aí, ó É A francês É alemão MC É o Matal de novo O Matal é muito É o Balak É o Balak, né Cara, o Matal é muito bom Esse Balak eu não curto muito, não A tingilidade dele Um pouco baixa, ó Ó, expectativa Vamos ver o que que vem Francês Nossa, aí não Pires Não dá, não Tinha Tinha que ter como mandar de volta Tá ligado? Pra dentro do pacote, véi Se desse pra trocar por mil coins Eu trocaria Ó, argentino É o Crespo, né É o Crespo O Crespo é legal, pô Tá louco? É, o Crespo é legal mesmo Corre bem Finaliza bem Crespo Crespo realmente é bem bom Mais um Ó, agora é Ronaldo Os caras tão falando lá Tem dois lá, parece Dois ou três Vai, vai Vem, Ronaldo Vem, Ronaldo Sonhar com o Ronaldo Acordar com o Pires Tem três caras lá Parece que eu vi Isso tá bem lentão mesmo, hein, véi Tá bem diferente, mano É o Essien, véi É o Essien, véi Foi bom Se o cara tiver pego o Essien Foi zoado, né Mas se o cara não pegou Foi legal, mano Rapaziada Então o vídeo de hoje foi isso A gente teve aí Uns packs legais, né Tivemos com a K, Ronaldo O sonho aqui ainda É buscar um Gullet, véi Se você tirou um Gullet Manda pra gente lá no Instagram Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado De mais desse vídeo Nos fortaleça com o like Agradeço quem ficou comigo Até esse finalzinho Tamo junto de mais Uma excelente semana Aquele abraço É nóis E eu fui